No vídeo de hoje eu vou ter que superar 50 desafios em 24 horas Já falei o primeiro que eu já tô super animada O primeiro vai ser malabarismo com frutas Malabarismo com frutas Vou pegar aqui 3 morangos então e bora lá Mãe, vai mais uma vez Olha gente Ah, não foi dos melhores não, mas tudo bem né Vamos pro próximo, vamos pro próximo Sofia, desafio é você bater a bolinha 10 vezes sem cair, vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, foi muito fácil esse, vamos dificultar um pouco Sofia Próximo desafio é você fazer 3 estrelinhas em 10 segundos Meu Deus Eu vou colocar no cronômetro Já Meu Deus Uau, hein Sofia Consegui? 10 segundos Conseguiu É, valeu, mas foi muito ruim Sofia, eu desafio a você atravessar a rua e fingir que você caiu no meio dela Meu Deus Tropeçar, hein Vamos lá Vai, vai, vai que a moça tá passando Olha o carro ali, gente Ai, eu acho que eu masquei de olho Levanta sua doida Agora você vai ter que dançar dentro do supermercado Nossa Mas isso eu já faço normalmente, eu acho Vamos lá Gente, agora eu vou tocar uma canção E sai correndo Meu Deus, tem um cachorro Tem um cachorro Tem um cachorro Socorro Esse próximo desafio é pra vocês me ajudarem a superar, hein, gente Qual que é, mãe? Deixa like nesse vídeo Deixa muito like aí então pra gente poder superar esses 50 desafios juntos Número 8 vai ser Começa a caixa de tomatinho cereja inteira Nossa, gente Adoro tomatinho cereja, hein Mas vamos ver se esse aqui não tá muito azedo E tem que ser a caixa inteira Não tá com gosto Não tá com gosto de nada Próximo agora, Sofia Vai ser você mostrar as três últimas conversas suas no WhatsApp Tá Foi Minha prima Eu mostrei alguns cremes pra ela Você Falando pra eu postar E Grupo A gente deixa pra lá E esse daqui Foi um áudio que eu não escutei ainda De quem que é esse áudio? Da Nicole Uma amiga minha do Brasil Antes da gente andar de bike Sofia Eu te desafio a andar Sem as mãos Sem as mãos? Aham Vai E agora? Faz tipo Faz tipo Roda aqui, ó Tá, vou tentar então Pera aí Ó, começou Chupar no desafio 11 Meio limão Se você quiser pode colocar sal Inteiro É Nossa Tá Vai Nossa, já deu aquele negócio Detalhe Não pode fazer careta Ai mãe Como é que você quer que eu faço isso? Sem fazer careta Sem fazer careta Dois, três e Ai que coisa linda A casca é amarga É, não encosta na casca não Tá bom, já valeu, já valeu Agora você vai desenhar Uma flor Ah, é fácil Com a boca Que? Com a boca Tem que mordeu lápis? Não sei Você vai ter que descobrir Ah, calma Meu Deus Muito difícil Parece que não vai sair aqui Eu não consigo encostar lápis no papel Olha Foi muito fácil Até que bonitinha Próximo Desafio número 13 Também é com vocês Eu desafio vocês a assistir esse vídeo até o final Próximo desafio da Sofia É pra fazer 5 agachamentos Com a Maia no colo Vamos lá Maia Me ajuda, hein Vamos lá Ela tá muito pesada Um Dois Três Nossa, meu braço tá doendo mais Que a perna Quatro Último Maia Cinco Aê Sofia Pelo próximo desafio Você vai ter que tomar essa água De cabeça pra baixo Tá bom? Tá Vou plantar mais um pouco Nossa Tá Vamos lá Cabeça pra baixo Tá, gente Bora lá Não Calma Assim, ó Peraí Acabou? Não Falta um pouquinho ainda Calma Tô quase afogando aqui Aê Muito bem Agora eu vou fazer 5 burpees Eu odeio burpees Eu não consigo fazer nenhum Então vamos ver Como que é mesmo? Ah, é pra cima, né? Sobe E mais dentro Puxa Dez Vai, 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 vai Dois Dois Sobe Três Quatro Quatro Último, 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 último Cinco Uhul Ai, sobrou Sofia Vai, um trava-língua pra você agora Fala um Três pratos de trigo pra três tigres tristes Fala de novo, mais rápido Três pratos de trigo pra três tigres tristes E aí, valeu? Valeu Desafio 18 E mais um desafio pra vocês me ajudarem a cumprir, hein, gente? Corre e já se inscreve no canal Sofia Desafio você Desafio você a comer a cebola Que está no seu prato Não, mãe Pura, sem nada, vai Você tá doida Vai Qual? Pode ser essa? Todas Todas? Pura? Isso Já Vai, 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 vai Desafio Isso, essas duas Vai, vai, vai Põe de uma vez Vai ver Não, Sofia Mãe Não gosto Arde Superei O seu vídeo é de superação Você vai conseguir Não, esse não Só um pedacinho Vai Sofia Peraí Desafio você a colocar Gatorade na sua coca e tomar junto Você já experimentou isso? Não Vamos lá Nossa, gente, tá quente esse Gatorade Ela é Foi mais Ah, gente, tá com gosto de sei lá o que é isso Coca com Gatorade Parece chá Eu nem gosto de chá Gostei não, gente Próximo desafio agora é uma guerrinha de Nerf Acertou nela? Acertou Nossa, agora foi Vai, Téo Vai, Téo Vai ter bala Muito bem Acertaram as balas Isso aí Pronto, agora aproveitar mais um desafio pra você Colher na boca Na boca Você vai colocar o ovo em cima com cuidado, tá? Não, mãe, não fica Segura Segura Você tem que segurar E você vai correr Que correr, o quê? Até lá no portão Você vai do portão pra cá, tá? Sem deixar a colher cair Um, dois, três e já Muito bem Agora, já que você tá com o ovo na mão Vamos para o próximo desafio Desafio você a quebrar o ovo com a sua mão esquerda Esquerda? Isso Eu não tenho força nem com a direita Uai, não quebra Uai, gente Uai O ovo não estoura Nossa, pior é que vai me sujar, gente Por que que eu fui segurar isso? Nem com a direita, vai Pega no meio dele, assim Gente, nem com as duas mãos, ai Eu tô estralando meu dedo O pior é que o negócio não quebra O pior é que sim O pior é que se estourar Vai voar tudo na cara do Theo Em todo mundo Vai, eu vou tentar quebrar aqui, ó Não, faz assim Aperta com a unha Mamãe, não vai Não tem como Não, faz assim Não, faz assim Não, vai vir na gente Não quebra Ele não quebra Não Nem com o anel tá quebrando Gente, um minuto Agora Conseguiu Com a mão esquerda Sofia, eu desafio você A pegar essa tesoura E cortar a grama Cortar a grama com a tesoura? Aham Tá, né Tudo Tudo? Não, tudo não Vamos cortar assim, ó Deixar bem niveladinho É, nivelado não tá ficando muito não Vamos pedir com o cabelo Ah, acho que tá bom, né É, cortou bem Acho que ficou bom E o desafio 25 É pra vocês baterem a meta De 25 mil likes, hein E olha só Agora faltam 25 desafios Então fica aí Até o final do vídeo Agora você vai comer essa farofa E você vai falar A palavra farofa Com a boca cheia de farofa E eu vou botar assim? Pode ser Você vai gritar a palavra farofa Se quiser Nossa senhora Ela nem começou a falar ainda, vai Come mais, come mais Come mais Grita assim, ó Farofa Farofa Ela vai engasgar Vai Grita Vai, você tá comendo? Deu certo Muito bem Agora pra tirar a farofa Desafio é beber a água Igual cachorro Não, cachorro Não, cachorro Não, cachorro Não, cachorro Não, cachorro Não, cachorro Espera As cachorras querem beber água Ela bebe com a língua, né? Ae, muito bem Ae, muito bem Agora eu vou ter que assistir um vídeo engraçado Que a produção escolheu com a boca cheia de água E não vale jogar a água fora Tá? Não, a boca Fechada Vai Ah, foi bom, hein, Sofia Isso aí O desafio agora é Da vassoura Da vassoura, equilibrar a vassoura O máximo de tempo que ela conseguir Vai, dois, três E um, dois Três, quatro, cinco Gente, o ventilador Tá ali, eu achei que ela ia jogar o negócio Do ventilador, ia dar uma pancada Louca Vai Olha só Mais de dez segundos Mais de dez, isso aí Desafio vinte e nove Encher a boca de marshmallow E falar Chubby Bunny Tem que ser rápido Um, Chubby Bunny Já encheu minha boca Rápido Vá, vó, vó Vá, 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 vó Desafio da garrafa Eu tenho que girar ela Ela tem que cair em pé Três vezes em dez segundos Vamos lá Um Dois Próximo desafio é pra vocês ativarem o sininho das notificações aqui embaixo Cinco flexões Ela tá malhando muito Ela tá malhando muito ultimamente Vai fazer cinco flexões Dois Com o joelho, né? Pode ser com o joelho? Pode Tá Um Dois Sobe em cima delas, oito Três Não podia deitar no chão, né? Quatro Não, pai E? Cinco Vou fazer seis Só porque eu deitei Agora eu vou ter que, tipo, andar com o copo com água na cabeça Se cair a água, ferrou, né? Porque o chão aqui dos Estados Unidos não pode molhar Vai Será que anda um pouco mais de água? Ou tipo, desfilando assim, ó? Gente, a cabeça dela é bem chantinha, hein? Fácil É a postura Ó Ó, até de costas Agora eu vou escrever cinquenta vezes a mesma palavra aqui nesse bloquinho E vai ter que ser uma palavra em cada folha, hein? Então a palavra vai ser Like Deixa seu like E aí Acabei Escrevi aqui, gente Só pra vocês não esquecerem De deixar o like Próximo desafio é comer uma colher de abacate Quem me conhece, a única fruta que, tipo, eu não gosto É abacate Uma das únicas comidas que eu não gosto, assim, é abacate Meu pai disse pra passar no açúcar Vou passar bem no açúcar, sabe? Mas só a estantinha aí Claro Nossa, que é tanto de açúcar Você tá doida? Só tô dando um banhozinho Não, pode pôr um pouquinho junto Isso Não, não, não Não, não engole, Sofia Sofinha, abacate A comida Mastiga, Sofia Guacamole Eu não gosto Sofia, Sofia Agora você vai ter que arrumar a sua cama em 5 segundos 1, 2, 3, já valendo 1, 2, 3, 4, 5 O que que caiu, hein? A garrafinha de água Ai, ai, ai Olha lá Meu Deus Olha, você foi rápido Eu acho que foi fácil também, né? Dorme quase arrumada A cama Eu quase não arrumo a cama Pra mim Tá bom Cumprido Próximo Sofia, agora eu te desafio a pisar em todos esses Legos que estão aqui no chão Nossa Pisar em Lego dói, hein? Vamos lá Ai Nossa Ai, gente, grudou tudo no meu pé Olha Deixa eu ver Ai Ai Tá Nossa Conseguiu Agora é flexão com os braços com a Zoe no colo Vai 10, hein? Não, mãe, peraí que eu não sei nem como segurar ela Vai Já 1 2 3 4 Olha a cara dela 5 Tá gostando 6 Não tô gostando 7 8 9 10 Agora a Sofia vai ter que fazer a Maia e a Zoe ficarem sentadas, hein? Tá, vamos ver Zoe e Maia Vem cá Vem cá, vocês querem treat? Ó, Zoe senta Fica Fica Maia senta 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 Fica Fica Zoe patinha Fica Maia patinha Patinha Próximo desafio você vai colocar 3 moletons em 3 cabides em 15 segundos, valendo Socorro Corre, vamos, já vai A K Socorro Vem Tá bom Querinha de travesseiro E agora, gente, essa aqui é o desafio da bola de pilates que a gente taca na barriga e joga na outra pessoa e Nossa senhora Vai Vai, Sofia, quero ver Tá por lá Eu acho que esse desafio a Sofia... Eu acho que esse desafio a Sofia perdeu E o próximo desafio é ficar em cima da bola de pilates 5 segundos sem pouso, sem colocar os pés no chão Um Dois Três Quatro Cinco Mas conseguiu, muito bem Théo Você agora vai fazer cosquinha na Sofia e a Sofia não pode rir Quê? Vai Onde vocês vêm de cosquinha a Sofia? Ué, eu não sei Vai, não pode rir, hein Já perdi Já perdi Não, não Deu, deu, deu Ah Deu Pronto, gente Esse aí a Sofia não consegue ganhar, não Né, Sofia? Não Então agora corre lá no seu quarto, pega uma toalha e vai lá pra baixo o mais rápido que você puder Isso já é outro desafio? Outro desafio, corre, corre, corre Quando ela vem eu vou tacar a casca na cara dela Vem Sofia, corre Corre, 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 corre O que é isso? Torta na cara Corre come que tá uma delícia Sofia, se limpa e dá um pulo na piscina de roupa Sofia está aqui depois de se limpar mais ou menos meu cabelo tá duro e grudento a minha cara também, mas tá tudo certo então agora o que ela vai fazer ela vai ter que pular na piscina de roupa deixa eu ligar a luz antes pular pular na piscina de roupa deve ser um galho vou pular ali no raso aí eu pulo no fundo vai, um, dois, três vai pulei tá, de roupa? de roupa zoe me salva zoe, vem comigo vai nossa tá gelada tá muito gelada duas horas depois gente, tá muito gelada eu tô indo um pouco mais pro raso ai, que frio ai, que frio zami que frio como tá de noite eu vou falar você não precisa molhar seu cabelo não tá então agora o quadragésimo nono tá, o 49 desafio vai ser correr de assim, ó correr assim vai quatro quatro vezes quatro? é já ae 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 conseguiu agora agora o último desafio número 50 vai ser sabe o que? você vai ter que entrar na banheira de orbes agora? agora sai da piscina e vamos correr pra banheira de orbes vamos um, dois, três e já gente já tô aqui então já coloquei o meu pé pra quem não viu esse vídeo esse vídeo já está no canal sim a gente fez essa banheira aqui toda cheia de orbes 250 mil bolinhas de orbes a gente tem aqui e a Sofia vai entrar então vamos lá também tá gelado gente uuuu uuuu ai é tão bom isso aqui gente faz massagem é muito bom nossa bate aqui na barriga isso vai no gelo ó vou agora relaxar aqui tomar meu banho de orbes e é isso gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado desses 50 desafios deixem nos comentários mais desafios e revanche também né pra outras pessoas da casa poderem fazer não sendo eu tá ótimo deixem aí quem que vocês querem que a Sofia desafie a fazer 50 coisas hein sim gente então foi isso um beijão pra vocês não se esquece de se inscrever no canal e clicar no gostei hein um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau